Fala galera, eu sou a Hannah Caroline e apresento aí pra vocês a personagem Princesa das Serpentes Pessoal, olha só o que eu tô aqui na mão, Juninho, dá aí um zoom, ó Vou colocar um assim e a outra assim pra vocês verem E aí, alguém reconhece esses animaizinhos aqui? Pois é, aqui pessoal, esses dois jabuti estavam cruzando aqui a estrada da fazenda E aí eu já pensei em fazer logo um conteúdo pra mostrar pra vocês e esclarecer algumas coisas que o pessoal não sabe, né? Pois aqui se trata de um animal silvestre, é um animal aqui da nossa caatinga E as pessoas costumam criar como se fosse um animalzinho doméstico Só que aí que tá, pra você criar esse animal de forma legal Precisa-se ter uma ordem do órgão Ibama pra você poder cuidar desse animal como se fosse um bichinho doméstico E não é assim que acontece na maioria das vezes As pessoas estão aí cruzando as estradas, costumam colocar até mesmo dentro de caminhões pra vender Vender no centro, vender aí, até mesmo nos matos, por precinho barato mesmo E as pessoas compram pra tá criando em sua casa por fato de ser um animal, digamos assim, fácil de se criar Não dá muito trabalho em questão de alimentação Não é um animal que precisa dar aquele cuidado de tá vacinando De tá levando ao veterinário que nem é aí um cão, um gato E as pessoas optam por cuidar desse bichinho porque é um animal tranquilo Caladinho, não faz barulho Só que aí não sabem que estão cometendo um crime E aí você pode ser multado em até 500 reais por cada animal encontrado Isso se você não tiver a ordem legal pra adquirir esses animais Olha a cabecinha deles, o rabinho E tá balançando a cabecinha aqui, ó São muito bonitinhos Certeza, pessoal, que onde a gente encontrou esses animalzinhos Só tava eles dois, assim, cruzando a estrada Mas certeza que tem mais Por quê? A sua mamãe, ela coloca aí de 12 a 15 ovos por cada ninhada E aí elas não precisam fazer aquele processo de chocar E os filhotinhos vão nascer aí com o passar do tempo tranquilamente E eles sempre ficam juntinhos Só que aqui a gente encontrou esses dois Peguei pra fazer esse conteúdo E depois a gente vai devolver Pra que eles possam seguir o seu ciclo de vida normal na natureza Outra coisa bem curiosa É que quando esses animais se sentem ameaçados Eles costumam colocar as patinhas traseiras As da frente e também a sua cabeça pra dentro do casco Como uma forma de se proteger Esses daqui, eles têm aí pouco mais de um mês de nascido Isso pelo tamanho que eles são E isso torna eles uma presa mais fácil ainda Pra os lagartos teiu E também o falcão aqui da nossa região O falcão carcará É uma presa muito fácil Para esses predadores Olha só Elas estão aqui bem tranquilas na minha mão Eu vou segurar assim As duas Pra mostrar pra vocês O mesmo tamanhinho Com certeza da mesma ninhada E aqui na caatinga Geralmente é normal você encontrar esses animais Até mesmo Em fezes de vaca E sabe por que isso acontece? São animais onívoros E aí se alimentam de tudo e mais um pouco Só que aqui nessa época Temos um fruto aqui bem conhecido na nossa região Um fruto típico aqui da caatinga Que são os zumbus E aí quando os zumbus caem Esses animais vão e adoram se alimentar deles Ó Eles estão aqui nesse lugar Estão em busca de alimentos E também água Eles estão bem agitadinhos E aí eu vou pegar uma garrafinha de água aqui Pra mostrar pra vocês Que eles estão com sede E eu vou mostrar isso diante da câmera Pera aí Eu vou pegar água aqui Pessoal Peguei aqui uma garrafinha com um pouco d'água E eu vou fazer uma demonstração pra vocês Vou colocar aqui por enquanto E é apenas uma demonstração Porque aqui nesse local Tem bastante água Pra eles beberem Pois ali logo embaixo fica a barragem E água não vai faltar Pra esse animalzinho Peguei aqui água na tampinha Eu ia colocar na mão pessoal Mas Eu acho que na mão vai ficar ruim de mostrar E vai ficar derramando Então ó A tampinha está cheia E olha só E olha só Então ó Tchau. Pronto, ó. Já bebeu água. Vou colocar a tampinha aqui no chão. E vou atrás da outra aqui. Ela entrou aqui. Por trás dessa loquinha de pedra, ó. Tá aqui bem escondidinha, rapaz. Tá bem escondidinha. Essa danadinha. Olha só. Peguei. Deixa eu só fazer o teste. Pra ver se ela quer uma aguinha também. Ó. É, eu acho que ela não quer, não. Ela não vai querer, não. Essa outra que aceitou água de boa. Acho que essa daqui já tomou uma aguinha por aí nessa falinha. Então, olha só, pessoal. São animais silvestres. Deixando claro aí pra vocês. Não são animais muito visados e perseguidos. Porque, infelizmente, as pessoas normalizaram muito criar esse animalzinho como se fosse aí um animal doméstico. Por ser fácil de cuidar, ser fácil de ter ali no seu ambiente. Porém, são. E a qualquer momento, saiba que você pode sim ser mutado por criar esses animalzinhos sem autorização, né? Sem uma ordem. Como eu falei pra vocês, esses animalzinhos aqui, pelo tamanho, pelo jeitinho deles, tem aí pouco mais de um mês. Mas são animais que podem viver aí 50 anos e tem registro até de jabutis com mais de 50 anos. Ou seja, podem viver bastante. E aqui, do jeitinho que ele está, o seu casco é um pouco molinho. Já quando eles vão ficando mais velhos, o seu casco fica bem duro, bem rígido. E aí, fica mais fácil dele se proteger contra os predadores. Até porque fica um animal mais pesado, não é isso? Então, eu falei um pouquinho aqui pra vocês sobre o jabuti. Um animal que é muito comum a gente se deparar aqui, nas casas de campo, quando tá cruzando aí as estradas ou até mesmo pista. Porque ele sai aí de dentro das fazendas e aí vai atravessar a pista e é super normal a gente encontrar. Vou soltar eles aqui e devolver pra ele seguir o seu ciclo de vida normal na natureza. Tomar cuidado aqui com esse pé de favela pra não atingir minha cabeça. E ó, vou botar aqui. Mostra aí, Juninho. Eles são bem lentos, ó. Mas logo, logo eles chegam no seu destino. Olha só, pessoal. Aí ela tá comendo essas folhinhas de babuja que nascem aqui após a chuva. Olha só que interessante o interesse que elas têm em busca dos seus alimentos. Olha só que interessante o interesse que elas têm em busca dos seus alimentos. E aí, até mesmo elas colocando as suas ninhadas, não é isso? Qualquer registro que eu conseguir, eu coloco aí no nosso canal pra vocês conferirem em primeira mão. Olha aqui, ela vai seguir esse trajeto aí juntamente com a outra. Encontrando seus alimentos e água para sobreviver. É, pessoal. É, pessoal. Vamos fechar agora esse vídeo. Elas seguiram aí o seu ciclo de vida normal na natureza. Então, no oferecimento da Xtreme UV, a marca que veste a família Rei das Serpentes, usamos e recomendamos muito. Lembrando a vocês que o site vai estar aqui na descrição pra você entrar e conferir tudo em primeira mão. Pra você que tá chegando agora, não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Também ativa o sininho aí do lado pra você ficar por dentro de todos os vídeos que a Princesa das Serpentes publicar e não perder nenhuma novidade. Compartilhe os vídeos também pra ajudar na divulgação do canal. E aí, levar conhecimentos pra mais e mais pessoas. Deixa o seu joinha que assim eu vou saber que você tá gostando e trazer mais e mais conteúdos como esses. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um beijão no coração de cada um de vocês. Sintam-se abraçados pela Hannah Caroline, a Princesa das Serpentes. Tá valendo aí, Juninho. Pode parar.